Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das Guerreiras e infelizmente tivemos um probleminha técnico aí durante a live né, a live foi encerrada do nada, tá, não foi minha conexão, depois eu fui ver, parece que foi o re-stream mesmo, não tá legal streamar ao mesmo tempo em duas plataformas, tá, tá zoado aí, o pessoal tá reclamando mesmo da versão paga do re-stream, então tem que mudar o esquema aí pra fazer live, não vai dar mais pra ficar streamando pra duas plataformas ao mesmo tempo, nada, vamos ter que mudar isso aí. Bom, como vocês podem perceber, nós tivemos um acidente aqui, né, eu não sei exatamente o que foi que aconteceu aqui, mas em algum momento da live isso aqui estourou, né, eu já construí dois blocos aqui em cima aqui, mas em algum momento da live isso aqui estourou, eu preciso arrumar isso aqui de volta né, deixa eu acelerar o jogo aqui, tem alguém estressado, acho que é a Jana, ela tá lá em cima ainda esperando, deixa eu ver quem é que pode, tem que tá soterrado aqui, ó, de novo deu o expositor durante a live, deu isso aqui também, ó, tem 3kg de gelo aqui, que estranho, eles ainda tão trazendo pra cá o excedente de criaturas, ó, tá aqui, mas elas não pulam, né, os filhotes não pulam, só quando elas crescerem, elas vão andar pra cá, né, e elas vão ser, uma hora vão acabar sendo pego aqui pelas armadilhas, é, isso aqui tá aumentando bastante meu hidrogênio aqui, viu, eu achava que não, mas tá valendo a pena fazer isso aqui, tô gostando, aí, tiraram já o gelo daqui, ó, esse gelo tá vindo de dentro da célula, tá, esse gelo, ele tá vindo de dentro da célula, a água tá congelando dentro da célula, tá vendo, ela tá entrando ali a 61 graus, e ela vai diminuindo a temperatura, mas eu, sinceramente, eu nunca vi isso acontecer, não dessa forma que tá acontecendo aqui, é, deixa eu dar uma olhada nesse foguete aqui em cima, acho que ele já tá praticamente pronto, já, ele tá aqui com, como assim, 2 toneladas de, traz pra cá, mano, alga e terra, não, terra tá bom, 5 toneladas tá bom, traz o restante de alga agora, aí, pronto, quem é que vai nessa empreitada aqui, a Jana tá, vai ter que voltar, deixa eu ver quem é que eu tenho aqui que pode ir, hum, pode ser a Ieda, né, a Ieda, ela tá na pesquisa, só que a Ieda tá com exigência alta, né, tem que resetar a Ieda, é, eu tenho que dar um reset na Ieda aqui, ela tá meio, né, tá muito exigente aqui, tem alguém que tem menos exigência que pode ir? A Milena, ó, a Jana, ela tá com exigência de moral de 21, e ela tá indo bem, a Catarina, ela acabou de chegar, eu posso dar um ponto pra ela de foguetismo, e aí ela vai crescendo conforme, é, vou colocar a Catarina, ela acabou de entrar, ela tá com exigência de moral baixa, ela não faz muita coisa na base, então vou colocar ela no foguetismo, ela vai acabar, uma hora vai acabar vindo pra cá, ó, e aí ela só tá com exigência de 2 de moral, é a melhor coisa que eu faço, melhor coisa que eu faço, acho que aqui já tá tudo pronto pra ela ir, né, é, pra fazer a exploração espacial do lado de fora, o duplicante que tá aqui dentro não precisa ter nenhuma habilidade especial, é só deixar encher aqui de alga, a terra já tá no chão, vou colocar umas 9 toneladas aqui, acho que é mais que o suficiente, eu vou mudar o esquema que eu tô fazendo aqui, a exploração, né, eu tava indo, é, em linha reta, né, pra explorar, mas eu acho que não vale a pena, não é, melhor já ir direto nos pontos onde tá a interrogação, e já deixar disponível, do que sair igual um louco, indo até a ponta, porque não faz sentido, né, não tem essa necessidade, e aqui a gente já começa a preparar alguns foguetes já, pra começar a pegar esses, esses artefatos que tão aqui, ó, e aí no próximo episódio a gente já começa a ver isso, quanto tem de alga aqui já, 4 toneladas? Um pouquinho, deixa eu colocar 9 aí, voltar lá, alguém tá com o estresse máximo, é a Ana, já já ela, já já ela acorda, eu preciso mexer aqui, mas essa porcaria aqui tá muito quente, eu não consigo mexer aqui do jeito que tá agora, só se eu entrar pelo outro lado, né, eu fecho aqui, ó, e entro por aqui com o traje a jato, é, acho que é a melhor opção mesmo, eu teria que fechar essa parte aqui de baixo aqui também, ó, fechar aqui, aí ninguém passa, vou consertar isso aqui, que deu ruim, explodiu isso aqui durante a live, eu não vi que hora que foi, mas explodiu durante a live, vou secar aqui o chão pra eles parar de molhar o pé, tá bom, chega, sub 9, mudar tripulação, é a Catarina, tripulação somente, não posso eleger ela ainda, já ela chega aqui, ela não vai tirar o traje, já tá liberado aqui o banheiro pra ela, beleza, precisa, lavar a mão, cadeirinha de praia, oxigênio, vai ter o suficiente ali, tudo que ela precisa, é só esperar ela entrar, deixa eu ver aqui, mudar o destino, pra onde a gente vai primeiro, vamos primeiro explorar aqui, ó, já tá liberado aqui, então a gente já explora ali já, é ela aqui? É ela, mas tá numa vontade, hein, dá até gosto de ver, tudo pronto, opa, faltou a comida, Marcelo, a sua besta, e ela já entrou no banheiro, né, putz, mas eu tenho uma raiva disso, deixa eu desmontar isso aqui, e fazer aqui uma geladeirinha, coisa rápida, só pra colocar o barrotone, eu poderia colocar em outro lugar, na verdade, mas, acho que aqui é o melhor lugar mesmo, o problema é se eles começarem a tirar essa alga daqui do chão, né, aí, beleza, a Jana, já já ela vai descer, se preocupa não, Jana, vai dar tudo certo, ó, esse foguete aqui, ele tá bem, tá bem encaminhado já, esse aqui, como é que tá aqui a radiação gerada, hum, ah, tem água aqui, ó, tá bloqueando a radiação, nafta tá bloqueando a radiação, tem que dar uma secada aqui, ó, aqui e aqui, o ideal é que fique o material correto aqui, tá, o lixo radioativo, ele não bloqueia a radiação, aqui eu vou colocar 25 quilos, e eles continuam usando o banheiro, colocar aqui pra trazer 25 quilos de barrotônia, que dá 100 mil calorias, dá 100 ciclos no espaço, é mais que o necessário, né, acho que não precisa mais que isso não, aí estão vindo a trazer, rapaz, construíram o bloco aqui, construíram, aí eu vou escavar aqui, escavar essa área aqui, e aqui, aí eles vão conseguir passar por aqui, fazer isso aqui rapidinho, pra gente poder consertar, enquanto isso, lá no jalão lá, a gente tá aguardando, finalizar a construção lá, né, eu não preciso que isso aqui tudo esteja completo com água, não, só essa parte aqui que tá, já tá o suficiente já, eu vou até, é, faltou ouro, eu ainda tô jogando ouro pra lá, é, é, tô sim, tô sim, porque esse aqui tá ligado, eu tava jogando um pouco de material pra lá, de, tá, dormente, tá, e rompe, já já, já já eu vou ter ouro aqui o suficiente, deixa eu só desabilitar esse cara aqui, aí, agora sim, agora eu consigo entrar por aqui, por aqui, na verdade, coloquei pra desconstruir tudo, desconstruir apenas estruturas, aí, agora sim, pronto, aí eu tenho que construir aqui, deixa eu refazer, né, caramba, eu não faço a mínima ideia de quando que foi que aconteceu isso aqui, nem por que aconteceu, eu tinha uma quantidade razoável de água aqui, já tem um esvaziador de botijão aqui, já tem um gás aqui, que é o dióxido de carbono, posso jogar oxigênio aqui, e tá resolvido, e aqui eu preciso de mais um bloco, né, já tá feito aqui o arlock aqui, o arlock aqui, são os dois arlock que travam os gases aqui, né, pra fazer o sistema funcionar, beleza, deixa eu ver lá, é no jalão, ok, tem alguma coisa soterrada aqui de novo, olha lá, isso não acontecia, isso foi depois do update, isso foi depois do update, e não tem nada a ver com a temperatura que eu coloquei aqui não, isso foi pós update, porque eu tinha acabado de mudar a temperatura durante a live, e já tava acontecendo, então não tem nada a ver com a temperatura que eu tô setando aqui não, foguete, agora sim, a alga tá aqui, 7 toneladas, beleza, essa geladeira aqui pode desmontar, vamos mudar aqui a tripulação pra, ops, é a tripulação, Catarina, tripulação apenas, e assim que ela chegar a gente já, vaza daqui, tá ficando um gás, parado aqui, que gás, é oxigênio poluído, um pouquinho de dióxido de carbono, quase nada, trancar essa porta, pra evitar que ela tente voar, tá pronto pra decolar, tá pronto pra decolar, bora Catarina, iniciar sequência, só vai, e agora eu tenho que aterrissar a Jana, coitada, automático, que da hora, a gente saiu um e entrou o outro, todos, só a Jana e tripulação daqui, deixa a saída aí de dentro, tá liberada, ah, ela tá sem combustível, tá, peraí, deixa eu pensar, ela consumiu todo o combustível aqui, mano, como é que eu vou fazer pra tirar ela daqui, põe uma escadinha aqui no canto, os duplicantes, agora eles estão passando, tá, eu não comentei durante a live, mas agora, isso aqui, os duplicantes passam, apesar de ser uma plataforma, os duplicantes conseguem passar por dentro dela agora, não é mais considerado um bloco sólido, né, eles conseguem atravessar, pelo menos isso, né, aqui, ó, tem lixo radioativo, vai melhorar muito aqui a situação do, da geração de, nossa, tá, ué, 900 e, caramba, é o próprio motor que tá gerando essa radiação? Não sabia, vai embora já não, tá liberada, pronto, vai, 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 ops, pra cá, né, e aqui, como é que tá, 80, é, mas o lugar onde tem água em cima, tem nafta em cima, ô, mano, me ajuda aí, o motor quando ele volta, ele volta gerando tanta radiação assim, não sabia não, isso é bom, pô, você coloca aqui um zerador de rádio raio nessa posição aqui, ó, ó, aqui nesse ponto aqui ele tá gerando 500, ó, é melhor do que aqui, é porque aqui a nafta tá bloqueando, né, ficou a nafta aqui em cima ainda, bem em cima da onde deveria tá saindo aqui o tiro, pô, mas eu vou mudar aqui a posição desse bagulho aqui, se ele tá gerando tanta radiação, é que se eu colocar aqui eu acho que ele quebra, né, vou mudar pra obsidiana, a obsidiana esquenta muito rápido, e aí pode derreter, tem alguém morrendo de fome, não tem mais, eu vou pôr cerâmica mesmo, pô, eu gostei disso aqui, se eu colocar ele nessa diagonal assim, tá diminuindo a quantidade de radiação já, né, já tá em, não, quinhentos e quarenta e quatro ainda, seiscentos e nove, seiscentos e setenta e quatro aqui, vou trocar aqueles três por esses três, é aqui, né, é, acho que é mais lucro, interessante isso aqui, não sabia não, tá vendo, tem coisa que no debug você não consegue ver, tem coisa que é só durante a gameplay mesmo que você, colocar aqui, e aí eu nem vou precisar mais disso aqui tudo, pode tirar, porque sempre vai tá voltando um motor a rádio raio aqui pra carregar, ó, mil e trinta e três de radiação, é muito bom isso aqui, é melhor do que qualquer outra coisa que a gente tem aqui, só não é melhor que o, que o próprio reator, né, aí não tem como, mas eu gostei disso aqui, vamos lá, ah, legal, por que que você tá voando, mano, não faz sentido, cara, o duplicante tá voando aqui dentro, ai, meu Deus do céu, Catarina, aqui tá, come aqui, aí, encheu de dióxido de carbono aqui dentro à toa, aí, talvez eu tenha que trocar a posição do, desse cara aqui, eu não sei nem se eu tenho material pra isso, eu vou ter que desconstruir esses blocos aqui, provavelmente pra fazer isso, ela tá voando, tá, peraí, por que que parou de, ok, temos um problema, eu gero energia o suficiente, eu tenho dois painéis solares, deu ruim aqui, deu ruim aqui, alguma coisa aqui, deixa eu tirar esse bloco aqui, esse bloco aqui, ó, tô no espaço já, mudou a cor lá atrás, é porque eu saí da órbita, aí, saí da órbita, desmonta aqui, acho que como eu dei esses contratempos, mano, quem é que tá morrendo de fome, é Persephone, já, já ela come, vai, mano, libera esse material aí, será que é por causa da bateria? Eu gero energia o suficiente, pra manter esse bagulho ligado, faz nem sentido, aí, agora eu jogo um potinho de, de oxigênio aqui, já resolve, já liberou o ouro, já irrompeu já aqui, cadê o ouro? Vou terminar aqui embaixo, rápido, que é a parte mais importante, esse negócio de fazer, de colocar a planta Saturno, dentro do, do local onde tá, super pressurizando o hidrogênio, é top, hein? ó, lá vem, ó, pegou, temperatura corporal, não tá esfriando o suficiente aqui dentro, vou ter que mudar a posição desses canos aqui, ó, eles tão passando em linha reta, mas a gente precisa que ele, faça uma serpentina maior aqui dentro, aqui ó, tem que manter esse hidrogênio bem gelado, né, a água vem aqui na temperatura que eu preciso, pra manter isso aqui funcionando, mas eu preciso fazer uma serpentina aqui depois, mas não agora, depois a gente vê isso, mano, não tá gerando, tá conectado, tem, mano, o que que tá acontecendo? esse foguete tinha painel solar, tinha dois, é o suficiente, pô, joguei todo o meu ouro, mandei todo o meu ouro embora, ó, já desligou aqui automático, ó lá, tá desligado aqui automático, porque baixou a quantidade de hidrogênio aqui, aí ficou abaixo de 20 quilos, ó, e aí vai regularizar de novo toda a situação aqui, ó lá, ligou de novo, ficou acima de 20 quilos, ó, seria legal um filtrar esse tempo aqui, né, mas por enquanto tá ok, todos os geradores estão com hidrogênio, ele chega a conseguir pegar uma carga inteira, então tá tranquilo, é, não ficou legal não, esses transformadores aqui embaixo aqui de minério, de cobre, tem que trocar eles pra, esse aqui não tá nem sendo usado, trocar eles pra aço, no jogo deveria ter a opção de trocar o material do, da construção, aqui tá tudo certo, só tão demorando pra chegar aqui, por quê? Os trajes não tão liberados aqui? Ih, mano, cadê os trajes? Ué, eu deixei construir e escavar muito alto em todos, beleza, mas não tem nada pra construir nem escavar no momento, e eu não tenho ninguém responsável por entregas, Ieda, Camila pode entregar também, quem mais? Acho que é a Jana, como é que ficou aqui, os gases, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso, consertar esses blocos aqui, né, Catarina, tem comida aí, ah, ela não tá liberada pra comer, esqueci desse detalhezinho, Catarina, pode comer barrotone, tá liberada, não pode esquecer desse detalhe, eu só tô indignado é que não tá ligando aqui o meu difusor de oxigênio, ó, de novo, ó o perigo aqui, entrou oxigênio aqui, ó, coisa chata, mano, olha aí, muito estranho, aí acabou puxando todo o etanol pro lado direito, a salmoura desceu, ficou 38 gramas de salmoura aqui em cima, e nada aqui, pra consertar isso aqui agora eu vou ter que desconstruir a célula, fechar isso aqui, não, por enquanto eu vou deixar assim, mexer com isso aqui agora não, vamos dar uma olhada lá aí no jalão, esse episódio aqui eu tô usando praticamente pra finalizar o que eu comecei na live, desligou aqui, mas chegou a dar um tiro aqui, é só completar aqui embaixo aqui, eu posso fechar essa área, tá subindo água aqui, mano, presta atenção, tô jogando água tudo de volta lá pra baixo, caramba, pra onde tá indo o ouro? É uma alguma de ouro, 20 toneladas, ok, é uma alguma de ouro aqui também, pra onde foi o ouro que isso aqui soltou? tá dando certo aqui, mano, tô conseguindo derreter tudo, e conseguindo uma quantidade razoável aqui de lixo radioativo, tá rolando, esse episódio foi muito proveitoso por causa desse esqueminha da radiação gerada, caramba, que demora pra construir esses cabos, mano, eu acho que deu alguma zica aqui embaixo aqui, nenhuma entrega, todos esses trajes estão desgastados, opa, ok, eu não tinha colocado o traje desgastado, é, por isso que tá parado lá em cima, que os trajes, ó, tão desgastando todos os trajes, só tá sobrando um traje aqui, que eles tão revezando, não, na verdade, eles tão usando esses aqui, ó, caramba, mano, não ia, deixa eu secar aqui esse chão, e aqui tem que consertar, né, esses dois blocos aqui, e a gente vai fechando aqui, e esquece isso aqui, apesar que não pode ficar nada de, não é pra ficar nenhum líquido aqui, nenhum gás aqui, por isso que tava aberto, tá ligado na energia, tá ligado na energia, tem que ficar no vácuo aqui dentro, mano, mano, olha o banheiro aqui, por que que você não tá entregando no banheiro, minha filha, o banheiro tá limpo, é só entregar a terra, não é possível, não é possível, não é possível, eu vou ter que voltar com ela, porque não tá gerando energia nesse foguete, já fechar aqui pra fechar o airlock, e eu poder bombear tudo isso aqui, opa, perdendo rádio raios aqui, aqui, e aqui, então, essa porcaria desse motor radioativo, ele é autossustentável, ele é autossustentável, eita, o que aconteceu aí Beatriz, Ah, ela tomou um tiro, ops, acho que eu coloquei do lado errado aqui, mas beleza, vou ter que controlar esses caras aqui, de alguma maneira, cabo de automação, pode ser de ferro aqui, acho que não vai derreter não, o aço logo, poderia ligar isso aqui, num sensor de duplicante, com uma porta não, se eu colocar um sensor de duplicante, aqui assim, toda enquanto tiver duplicante aqui, nessa área aqui, ele não atira, apesar que está horrível aqui, de colocar alguma coisa aqui, não consigo, e o sinal verdadeiro sempre prevalece, não vai funcionar não, não desse jeito, dá para fazer, mas não nessa construção, que eu já fiz aqui, tira aqui, põe aqui, eu fui tirando duplicantes do mapa, e não fui repondo, eu estou tirando, 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 e não estou repondo, tá, aqui é a operação, eu tenho duplicantes responsáveis pela operação, e aqui também, para a jajata, ok, beleza, foi mais um episódio, para ajeitar as coisas, no próximo episódio, a gente dá uma, dá uma caprichada aqui, no nojalhão aqui, porque aí, eu acho que as coisas aqui, já vão estar tudo construídas, a gente finaliza esse sistema aqui, beleza, finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, Legendas por TIAGO ANDERSON